e pensa bem numa cadeira de descanso confortável rapaz essa cadeira aqui acorcheguiu a criação minha aí desde para vocês aí que estão chegando aí acompanhar o vídeo né vocês estão chegando agora aí pela primeira vez não esquece de dar aquele joinha não esquece de estar inscrevendo aí no canal né compartilhando aí as nossos nossos vídeos né e acompanhe também o trabalho dessa cadeira aqui muito essa valeu a pena viu é aqui ela ficou na medida de um metro e sessenta de altura por 52 51 centímetros de largura 51 52 essa peça aqui ó tem 20 centímetros de altura porque se eu não vejo o trabalho que foi feito e eu usei aqui umas molas de porta de aço né aquelas portas que vasculando né que sobe e desce né é ficou boa ficou muito confortável as madeiras aqui de madeira mais grossa que é de 5 centímetros de espessura então é um vídeo meio comprido aí mas mas vai lá então é esse aí e 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 aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti